Mãe, quando é que deixas o pai? Estou farta que ele te bate. Você sabe que eu chamo. Você vai ganhar, hein? Eu! Mãe! Flávia, me dá o seu passaporte. Oi? Aguentem os teus maus tratos, isto devemos estudos e reagir! Minha filha, não tocas! Cala a boca! Não tenha medo. Por favor, entregue-se à polícia. Laura, esta é a advogada de apoio à vítima de que te tinha falado. Mãe! Mãe! Minha filha! Mãe filha! Mãe filha, não importa! izerlaughing roubada? Legenda Adriana Zanotto